Fala galerinha, tudo certo? Alexandre do Meliponar e do Torre. Hoje vamos ensinar vocês a fazer uma transferência de mandaçaia. Essa mandaçaia sofreu um ataque de furídio, ela estava no mato, então vai ser uma transferência de emergencial, para ela não perder a força aqui, como ela está cheia de larva já, para a gente não perder ela, tá? Segue o vídeo aí. Então, seguindo o vídeo aqui, a gente vai tentar salvar essa mandaçaia, tá? Ela sofreu um ataque, como eu sei que ela sofreu um ataque de furídio, tá? Ela estava no mato e a gente estava acompanhando essa isca. Com a entrada de pólen, tudo certinho. Não estava assim, bem na época de retirar ainda. Só que começou a aparecer algumas larvas. Aí a gente ficou meio assim, opa, tem que dar uma olhadinha na isca. A gente foi lá, retirou, mexeu nela, tudo certinho. Antes a gente não tinha mexido para ela não abandonar a isca. Porque tem muitas abelhas que a hora que tu toca na isca, ela abandona a isca, tá? Então, a gente só estava verificando o peso dela. E o peso não tinha dado certo ainda, não foi retirada. Então, abrimos a isca e verificamos que ela está infestada de furídio, tá? Tanto nas larvas e tanto nas moscas. Só que ela tem recuperação ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar ela da isca, colocar numa caixa, deixar ela fechada. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento dela. Tanto na alimentação, com cera, com coisa, para não acontecer de perder esse enxame, tá? Aqui a gente vai abrir a isca. Vou mostrar para vocês os furídios. É uma mandaçaia chocolate, tá? Para quem é apaixonado por essa abelha. Ela é muito linda. E não vamos perder ela, né? Vamos fazer isso tudo aqui para fazer a recuperação dela. Os furídios estão tanto que ele está até saindo da garrafa, tá? Aqui, ó. Estão saindo da garrafa. Está subindo larva. Tem vários correndo ali por dentro, vários, vários, muitos furídios. Então, é um enxame assim que o pessoal olha assim, ah, não tem recuperação, não tem... Então, a gente vai ensinar tudo certinho aqui, mostrando que todo enxame tem como salvar. Então, pessoal, o materialzinho que a gente vai utilizar aqui para fazer a retirada da mandaçaia para a caixa vai ser uma caixa vazia, tá? Uma faquinha e um estilete. Vamos começar, então. Primeiramente, a gente vai fazer um corte em cima da garrafa para tentar tirar o máximo possível de furídio. Então, aqui tem bastante lava, bastante mosca. Está bem complicado, mas vamos lá. A gente vai descascar assim para tentar retirar o enxame inteirinho, sem danificar muito, porque tem alguns potes ainda que não tem larva, tá? A gente vai tentar retirar o máximo possível inteiro e fazer uma limpeza durante a semana. Ficar retirando as larvas, as mosquinhas, ficar soprando. Já tem mosquinha saindo, ó. Então, com o tempo, ele vai se auto-limpando. Ele vai fazendo a limpeza e a gente vai cuidando na caixa fechada. Agora a gente vai soltar a isca com a faquinha da garrafa que solta aqui. As abelhas estão bem desorientadas, elas não conseguem nem voar. A umidade é tanto na isca que elas não conseguem nem se movimentar direito, né? Então, depois assim, depois que a gente fizer a transferência, vai voar algumas abelhinhas. Então, a gente deixa uma lâmpada ligada e vai coletando com o sugador. Já soltou a isca com o enxame. Agora a gente vai retirar ele inteiro. Vamos colocar aqui. A gente vai tentar retirar toda a alimentação, tudo. A gente não quer mais larva, não quer mais furídeo na caixa. Então, a alimentação está bem em cima. Como eu falei, tentar o máximo possível não estourar os potes, né? Então, estourou um só. Está ótimo. A gente vai tentar deixar esse aqui mais na posturinha dela. Sinal que tem rainha, que é um enxame recuperável. A gente vai retirar um pouquinho. Tem muita abelha. Então, o processo dela de recuperação vai ser bem... Vai ser bom, tá? Pelo excesso de abelha que tem. A gente vai até deixar aberto o ninho em cima. Para verificar melhor. Então, aqui, como eu falei, a gente... Com o tempo a gente vai retirando os furídeos, né? A gente vai retirando. Como vai ter um acetato. A gente vai conseguir observar o enxame, né? A gente dá uma assopradinha para os furídeos saírem do ninho, né? E subir. Então, a gente vai fazendo esse processo durante a semana. Ó, está vendo como é que sai? Eles abandonam o local que estão escondidinho. E vão subindo. E basicamente é isso, tá? Agora, assim, durante a semana, essa caixa vai ficar totalmente fechada. Na frente, com o bombril. Para entrar a circulação de ar, tá? E assim, é uma semana de trabalho bem puxadinho. Então, galerinha, está aí o vídeo explicando certinho como se faz o cuidado dela. Da infestação de furíde, né? E quem gostou, dá aquele like. Segue o canal, se inscreve. Porque a gente só tem a mostrar mais conteúdo a vocês cada dia que passa, tá? A gente tem muito conteúdo, mas o tempo está curto. Então, com a ajuda de vocês ali, dá aquele comentário, aquele like, aquela inscrição. Que ajuda muito aí. Incentiva a gente a fazer mais vídeos para vocês, tá certo? Valeu, galera. Fui.